Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos aqui comigo, Luciana Nishimura, direta do Japão. Eu não sou repórter, mas eu sempre falo isso, né? Acho que eu peguei um jeito de falar que eu sou do Japão pra diferenciar, pra alguém não achar que eu sou aí do Brasil, né? Tá bom? Não sou repórter, mas eu falo sempre isso, agora eu peguei essa mania. Eu queria fazer uma reflexão com vocês, não sei se eu vou conseguir passar, sim, o que eu quero direitinho pra vocês. Digamos que se você fosse chamado por uma entrevista de trabalho e você ia nas cegas, no escuro, né? Sem saber qual a crise que tá, você iria, né? Você iria numa entrevista, sem saber o que é, não custa. Só que chegando nesse lugar, tinha mais uma pessoa que ia ser entrevistada com você. E você ficou tão surpresa quanto a outra pessoa que ia ser entrevistada, que você não sabia que ia ter mais uma pessoa pra fazer entrevista junto. Chegando nesse local, uma pessoa fala assim pra você, bom, vocês vão trabalhar em duas. A outra fala assim, é em duas. Aí a pessoa que vai fazer entrevista, fala assim, é, eu vou fazer entrevista com vocês e vou mostrar o serviço pra o que que é. E, pra começar já. Aí as duas estão ali de prontidão pra ver o que que é, né? Entra, vê um salão, mais ou menos, não sabe o que que é, porque tá vazio, mas aquela expectativa, você precisa do emprego, a pessoa precisa, o empregador precisa de alguém pra fazer, desenvolver o trabalho. Então, as duas pessoas estão ali e querem saber, né? Tanto o empregador como a pessoa que tá sendo entrevistada, o que que vai ser de fato feito ali. E o contratado, na verdade, né? Os futuros contratados. Muito bem. Quando, gente, só olha, é coisa da minha cabeça, eu não peguei em lugar nenhum, tá? É, quando a pessoa fala assim, olha, vocês vão cuidar de um corpo, e mostra um corpo morto, um defunto. Aí uma pessoa olha e fala assim, das duas, uma pessoa olha e fala, eu não vou trabalhar com gente morta, Deus me livre. A outra fala, não, eu vou. Aí o empregador que tá te oferecendo esse trabalho, fala assim, não, o trabalho de vocês é simples. Vocês vão trabalhar em duas. É pra fazer uma maquiagem nele, pra ele parecer que tá vivo. Aí as duas olham, as duas mulheres olham, vê um corpo ali, defunto, já que não tem condições nenhuma, nem com maquiagem, uma aceita o trabalho. Fala, não, eu vou trabalhar. A outra fala, não, eu não trabalho com gente morta, Deus me livre. Eu não vou nem tocar nesse corpo. Então, gente, eu fiquei pensando, né, é minha autoria isso. Sou eu que tô falando, tá? Isso aqui vocês não vão encontrar na internet, não. Isso aqui é uma coisa minha, uma reflexão minha. Vocês podem pensar, nossa, mas não tinha um exemplo melhor, uma analogia mais... Combinasse aí com o Japão, não. É o que veio pra mim passar pra vocês. De fato, gente, o que eu tiro, sabe, desse raciocínio meu, que é só meu? Que as duas pessoas seriam dois povos. Ou um que está alienado dentro da congregação, que mesmo sabendo dos defeitos, da corrupção, da falta de amor, das heresias, das coisas proferidas em cima do púlpito, né, pessoas que foram altamente destruídas por ministério. Essa é a pessoa que aceita trabalhar no corpo morto. Agora, a outra pessoa, a outra mulher que não aceita trabalhar naquele defunto, naquele cadáver, mesmo que seja só pra maquiar, pra ele ficar parecendo que tá vivo, ele se recusa, a pessoa se recusa, não, eu não vou trabalhar nesse corpo. São as pessoas que estão olhando de frente os problemas e não estão aceitando. De fato, o que tá acontecendo hoje na congregação é isso, gente. A congregação é um corpo morto. Eu não estou aqui falando do Espírito Santo, não tô falando uma blasfêmia, entende? É uma analogia que eu tirei, sabe? É, eu e as minhas ideias aqui, entende? Então, pense você, se vale a pena, com tudo que tá acontecendo dentro da instituição, sabe, você quer ainda continuar dentro de um corpo morto? Mesmo que maquiando, mesmo que eles estão tentando, sabe, moldar uma instituição diferente, não vai adiantar, não vai adiantar. Porque aqui no Japão, já teve ancião que tava fugindo da justiça, da Lava Jato, né? E os anciões daqui, acobertaram tudo, e agora tá, não sei se ainda tá, mas de tornozeleira. E cujo ancião, mesmo de tornozeleira, queria atender esse culto de tornozeleira. Então, pra mim, na minha analogia desse exemplo que eu tô fazendo, né, pra vocês, que a CCB é um corpo morto, é um defunto. Então, eu sei que tá barra pesada hoje, né, comentário. Tá barra pesada. Mas só pra quem ainda quer trabalhar no corpo morto, que aceita esse tipo de emprego, só pra quem... desesperado, acha que não tem condições de sobreviver sem esse trabalho que estão te oferecendo. mas você que se recusa a trabalhar com o defunto é porque você tá tendo uma visão das coisas erradas e não quer compartilhar dos erros, ficando no seu silêncio. Porque uma vez que eu calo a minha boca diante de uma injustiça, aquela injustiça será cobrada de mim também. Mesma coisa se eu tiver um testemunho falso perante um juiz, eu também vou ser apegada na lei. Então, gente, é... Eu sei que eu posso ser até criticada por essa analogia que eu tô fazendo, né. Mas eu queria passar de uma maneira que as pessoas que ainda estão na instituição, sabe, falando cada coisa, sabe, passa no canal de muitas pessoas que é da congregação cristã, que é crítico, perdão, passa nos canais dos críticos que saíram da congregação cristã atacando, falando cada coisa, sabe. Irmãos que usam os púlpitos para ofender, há dias atrás mesmo, um irmão já idoso, né, aí do Brasil, Deus recolheu ele do Covid-19, mas antes ele fez uma pregação, né, sobre um crítico e mencionou o nome dele, mas isso cabe para nós também que falamos sobre a instituição. É que os irmãos, irmãs, eles não entendem que nós estamos falando das atitudes, do procedimento que as pessoas da congregação têm. De maneira nenhuma nós estamos aqui para desvirtuar nenhum coração, sabe, nós não estamos aqui para denegrir imagem de irmão nenhum, porque se você falar aí do Japão, do Brasil, que eu cometi um erro, que eu roubei, um exemplo, se eu cheguei aqui, roubei alguma coisa, e você sabe, você fala, olha, você está aí, mas você roubou, você fez isso ou aquilo, sabe, você está falando uma verdade, você não está querendo contaminar outras pessoas, porque você contou alguma coisa que está errada em mim, entendeu? Agora, o conceito do ministério é um só. Os mais antigos, bem idosos, que foi no caso desse irmão, sabe, eles têm um pensamento que todos os críticos, não precisa ter canal, todas as pessoas que falam contra a instituição, estão falando contra Deus, e é justamente o contrário, nós estamos falando na defesa de Deus, mostrando que a atitude dos homens não está certa, perante os membros, perante o que é falado dentro da igreja, perante o que é feito dentro das reuniões ali, sabe, então, veja bem, para para pensar no que eu estou falando hoje, de você, você que é meu inscrito tão carinhoso, sabe, às vezes eu peguei um exemplo meio pesado, assim, eu não sei o motivo, porque eu pensei assim, mas, foi uma maneira que eu encontrei de diferenciar dois povos dentro da instituição, tá certo? Bom, gente, hoje é isso, é o menu de hoje, tá bom? Eu quero agradecer aqui o imenso carinho de vocês, tem um inscrito, eu vou, eu quero mencionar o nome dele, mas agora é Márcio, alguma coisa, mas é até bom que eu não lembro sobre o nome dele, para não expor o rapaz, né, ele foi muito humilhado pela instituição, muito humilhado mesmo, e ele reagiu, está firme em Deus, e vai seguir o seu caminho, sabe, eu fiquei muito contente do comentário que ele fez num vídeo meu, e aí a gente trocou alguns assuntos ali no mesmo vídeo, né, eu vi o quanto esse jovem sofreu, o quanto, não o que ele me contou, mas assim, a parte da história dele, mas pelo comentário eu pude entender perfeitamente do que ele estava falando, então ele é um que conseguiu, ele conseguiu ficar firme em Deus sem o ministério matar e enterrar, sabe, é assim que você deve fazer também, essa é a minha visão, tá bom, eu vou seguindo, sempre falando, eu não sou a favor de erro, eu não sou a favor de coisas erradas, que é contra a doutrina de Jesus Cristo, que o Jesus Cristo passou na terra e deixou pra nós, sabe, eu não quero, não sou a favor, mas assim, isso também não dá o direito de um ministério acabar, destruir com uma família, com um ser, sabe, e achar que aquela pessoa por alguma coisa que ele fez, né, um jovem, ele nunca mais ele vai ter direito de ver o senhor, que nunca mais ele vai entrar no céu, que nunca mais ele vai fazer parte do corpo de Cristo, tá bom, então, eu quero dizer pra você que é meu inscrito que fez esse comentário, você sabe de quem eu tô falando, você sabe quem é, né, que é você mesmo, que eu fiquei tão contente esse dia, quando eu li o seu comentário, que você reagiu e não deixou o ministério te sufocar, arrancar você pela raiz e jogar fora, você é uma semente que Deus plantou, aquela lá que fala que a planta que Deus planta ninguém arranca, você é essa planta, tá bom, você é essa semente e vai florescer, se Deus quiser, gente, mais uma vez Deus abençoe, um forte abraço a todos e que tenha uma boa semana. e aí Legenda Adriana Zanotto